Agora pra falar que um homem foi preso depois de ser flagrado dirigindo um carro roubado. E a caminhonete também estava com a placa de um outro carro. O veículo tinha sido roubado recentemente na cidade de Pomerode. A caminhonete também estava utilizando uma placa de um outro carro do estado do Paraná. O homem de 36 anos de idade que estava dirigindo a caminhonete no momento da abordagem disse para os policiais que ele não era o dono do veículo. Falou que recebeu a caminhonete para consertar de uma pessoa que ele não soube dizer quem era. Ele foi levado para a delegacia preso em flagrante pelo crime de receptação mas liberado em seguida após o pagamento de fiança. Também foi encontrada uma chave micha que estava na ignição do veículo. A caminhonete que foi recuperada na BR-470 em Blumenau foi entregue ao verdadeiro dono e a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. Obrigado. Obrigado.